Divina Comédia de Dante Alighieri, Inferno, canto 30. Correm, mordendo-se e agredindo-se, os condenados dessa fossa, aqueles que falsificaram a própria identidade. Os poetas identificam entre eles Mirra e Gianni Schicchi, além destes aos falsificadores de moeda, como o mestre Adamo, que tem hipocrisia e não consegue ensaciar a sede. Há ainda os mentirosos, como a mulher de Putifar e Sinon, que ardem em febre. Sinon e Adamo discutem entre si, agredindo-se verbalmente, já que não podem se mexer. Virgília adverte Dante por ouvir o bate-boca entre esses condenados. No tempo em que Juno, enciumada, atormentava-se por causa de Semele e se voltou contra o sangue tebano, como aconteceu mais de uma vez, no tempo em que Atamante, ensandecida, ao ver a mulher carregando dois filhos, gritou-lhe, estendam as redes para que eu apanhe na armadilha leoa com seus leõezinhos. E depois pegou um dos filhos, Learco, com as garras desapiedadas, girou-o no ar e o esmagou numa rocha, enquanto a mãe se afogava agarrada ao outro filho. No tempo em que o destino pôs abaixo o orgulho dos troianos, ao verem seu soberano ser assassinado junto com todo o reino. No tempo em que a triste Écoba, miserável e cativa, foi tomada pela dor, depois que viu Policena, morta, e seu Polidoro caindo na praia e fora de si, ladrou como um cão, tanto a dor lhe desvirtuou a mente. Jamais se viu, nem em Tebas, nem em Troia, gente tão furiosa e cruel quanto vi aqui. Nem se conheceram animais ou humanos ferirem-se tal como duas sombras nuas que ali trotavam e mordiam tudo o que encontravam pela frente, como porcos, quando a pocilga é aberta. Uma delas aproximou-se de Capóquio e cravou-lhe os dentes na nuca, arrastou-lhe e atirou-lhe de barriga para baixo no chão duro da fossa. E Grifolino, o arentino tremendo, me disse, Aquele doido é Giannis Kiki, que assim vai, furioso, maltratando os outros. Se, disse eu a ele, a outra sombra não te enfiar os dentes, diz quem é aquele ali, antes que fuja, se não te incomodares. E ele a mim. Aquela é uma antiga alma, é Minha, a embusteira, que se tornou amante do pai, desviando-se do verdadeiro amor. Ela cometeu esse pecado, falsificando a própria forma, como aquele outro que por ali vai agora. Aquele, para ganhar a alimária de Boaz o Donate, teve a desfaçatez de fingir ser Boaz o Donate e assinar e legitimar seu testamento. Depois que os dois furiosos, a quem não deixei de olhar, se foram, voltei meus olhos para os outros mal-nascidos que ali estavam. Vi um, semelhante a um alaúde, caso sua virilha estivesse separada das pernas. A grave hidropesia que faz os membros desaparecerem com o humor produzido pelo seu mal, tornando o rosto e o ventre desproporcionais um em relação ao outro, obrigava o condenado a manter a boca aberta como faz o tísico, que, com sede, enquanto ergue um lábio, o outro a ria. Ó vós que não sofreis, sabe-se lá porquê. Castigo algum aqui neste mundo infeliz, disse ele a nós. Olhar e observar é a miséria deste mestre Adão. Quando vivo, tive tudo o que quis, e agora tem de piedade de mim. Imploro por uma gotícula de água. Vejo sempre à minha frente os reachos que descem das Serras Verdes, do Casentino até o Rio Arno, abrindo canais verdes e frescos. Vê-los deixa-me mais sedento e tortura-me mais que o mal que desencarna meu rosto. A rígida justiça que me atormenta e explica pelo lugar onde eu pequei, e me faz suspirar mais ainda. Trata-se de Romena, onde falsifiquei o Florim, com o efígie do Batista, pelo que meu corpo foi atirado às chamas. Mas se eu visse aqui as almas infelizes de Guido, ou de Alessandro, ou de seu irmão, não os trocaria pela vista da fonte branda. Um deles já morreu e aqui está, se as furiosas sombras dos falsários que vagam por aqui dizem a verdade. Mas de que me adiantaria se estou preso aqui? Mas se pudessem, em cem anos, andar pelo menos uma onça, já me pôria a caminho, procurando entre essa gente deformada, que se espalha pelas onze milhas de comprimento, e mais de uma de largura dessa fossa. Estou aqui, nessa família de falsários, por causa deles, que me induziram a falsificar os Florins com três quartos de vil metal. E eu? Quem são aqueles dois pobres diabos deitados à sua direita, envolvidos numa fumaça como a que sai no inverno das mãos úmidas? Ele respondeu. Encontrei-os aqui assim, que caí neste abismo, donde nunca se moveram, e creio que jamais se moverão. Uma é a falsa, que acusou José, e o outro é Sinon, que convenceu os gregos a aceitarem o cavalo de Troia. — Espelem esse valor fértil por causa da febre aguda. Um deles, o grego, por sentir-se ofendido por ter sido citado de forma tão obscura, socou a dura pança de Adamo. Esta soou como um tambor, e Mestre Adamo acertou-lhe uma pancada no rosto, com um braço não menos rígido, dizendo-lhe — Ainda que não possa me mover por causa do peso dos meus membros, tenho o braço solto para qualquer necessidade. Do um de outro respondeu. — Quando andas pelo fogo, não o sintas assim tão rápido, a não ser quando cunhavas as moedas falsas. — E o hidrópico? — Dizes a verdade quanto a isso, mas não foste tão verdadeiro quando pediram-te para selo em Troia. — Menti, sim, e tu cunhaste moedas falsas, disse Sinon. — Mas estou aqui por um erro só, e tu erraste mais que qualquer demônio dessas profundezas. — Lembra-te, perjuro, do cavalo, respondeu aquele cuja pança ia inchada. Pecado que o mundo todo conhece. E disse o grego, — Seja-te soberana a sede que te seca a língua, e a água pútrida enche a tua pança, que salta aos olhos de todos. — O moedeiro, então. — Quando escangalhas a boca, e só para o maldizer, se tenho sede e o líquido me incha, tu queimas, e a cabeça te dói, e para lamber o espelho de Narciso, não receberias nenhum convite. Escutava aquilo imóvel quando o mestre me disse. — Mas tantos espias que por pouco não brigo contigo. — Quando eu ouvi falar com tanta raiva, virei-me na sua direção tão envergonhado, que ainda me recordo dessa sensação, como alguém que tem um pesadelo e deseja que isso seja só um sonho, e deseja que nada daquilo seja real. Assim me sentia, não podendo falar nem me desculpar, embora quisesse. — Grande erro, a vergonha lava, disse o mestre, como vi a tua agora. Portanto, alivia dessa tristeza. — E é bom que sempre eu esteja ao teu lado, caso o destino te acolha onde haja gentes dessa laia, já que desejar ouvi-las aqui é um desejo baixo. — — Obrigado.